Deixa tudo como é Como está? Não tire nada do lugar Tá tudo perfeito Um vinho, duas taças, a cama arrumada Pra gente se amar Aqui ninguém é perfeito Cada um com seus defeitos A gente se ama Deixa o resto pra depois Aqui agora é só nós dois E uma cama Amanhã é outro dia Enquanto isso nosso amor vai ganhando vida Amanhã é outro dia Amanhã é outro dia Enquanto isso nosso amor vai ganhando vida Amanhã é outro dia Sem harmonizar ao vivo Falando de amor Deixa tudo como está Não tire nada do lugar Tá tudo perfeito Um vinho, um vinho, um vinho e duas taças Pra gente se amar Aqui ninguém é perfeito Cada um com seus defeitos, a gente se ama Deixa o resto pra depois, aqui agora é só nós dois e uma cama Amanhã é outro dia, enquanto isso nosso amor vai ganhando vida Amanhã é outro dia Amanhã é outro dia, enquanto isso nosso amor vai ganhando vida Amanhã é outro dia Amanhã é outro dia, enquanto isso nosso amor vai ganhando vida Amanhã é outro dia Amanhã é outro dia Tá tudo perfeito Tá vendo essa lágrima cair? No meu peito uma saudade sem fim A culpa é sua Tá vendo esse céu sem cor Meu coração explodindo de tanta dor A culpa é sua Como é que eu vou viver assim? Sou dependente desse amor do seu carinho Vem me tirar daqui Me mostre uma saída Me leva de vez pra sua vida Cuidar de mim Meu coração só quer você Amar você A minha vida só faz sentido com você Meu coração só quer você Amar você A minha vida só faz sentido com você Ei, 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 ei Como é que eu vou viver assim? Eu sou dependente desse amor do seu carinho Vem me tirar daqui Me mostre uma saída Me leva de vez pra sua vida Cuidar de mim Meu coração só quer você Amar você A minha vida só faz sentido Com você Meu coração só quer você Amar você A minha vida só faz sentido Com você Meu coração só quer você Amar você A minha vida só faz sentido Com você Volta sem você Não sei viver Oh, solidão que maltrata Será que o dia não volta? Tô por aqui Outra vez é madrugada Eu aqui Mas tenho a esperança Que ela vai voltar Sei que te magoei Te fiz Uma chance pra te dizer O mal sem você Não tenho Esse alguém é você Esse alguém é você Que a gente Sempre vou te querer Sempre vou te querer Entenda esse par perfeito Entenda esse par perfeito Todo mundo tem Todo mundo tem E do seu amor Sou mais um refém Se amo alguém Esse alguém é você Toda vez é você Ei, solidão que maltrata Sozinho, sem você não vivo Na minha vida tudo é solidão Seu corpo está na minha alma Vejo sua foto, sofre o coração Infeliz demais na minha vida Olho, não vejo saída, tento te encontrar Amor, estou morrendo aos poucos Teu cheiro ainda está no ar Amor, a noite é o desespero Sozinho ando pelas calçadas Pensando no teu rosto lindo Sua boca molhada Querendo ter você de novo De volta pro meu coração Mais uma vez eu tô sozinho Sem o seu carinho Tudo é solidão Sozinho, sem você não vivo A minha vida tudo é solidão Seu corpo está na minha alma Vejo sua foto, sofre o coração Infeliz demais na minha vida Olho, não vejo saída, tento te encontrar Amor, estou morrendo aos poucos Teu cheiro ainda está no ar Amor, a noite é o desespero Sozinho ando pelas calçadas Pensando no teu rosto lindo Sua boca molhada Sua boca molhada Querendo ter você de novo De volta pro meu coração Mais uma vez eu tô sozinho Sem o seu carinho Tudo é solidão Tudo é solidão Amor, a noite é o desespero Sozinho ando pelas calçadas Pensando no teu rosto lindo Sua boca molhada Querendo ter você de novo De volta pro meu coração Mais uma vez eu tô sozinho Sem o teu carinho Tudo é solidão Mais uma vez eu tô sozinho Sem o seu carinho Tudo é solidão Eu tô aqui no boteco Tô enchendo uma cara Por causa de você E entre um golo e outro Eu choro mais um pouco A falta de você É sofrência demais É saudade demais Onde está você? Vem me tirar dessa vida Se não de tanta bebida Eu vou morrer Se eu não morrer de amor Essa cachaça me mata Eu tô bebendo demais Tô chorando demais Tô secando garrafa Se eu não morrer de amor Essa saudade me mata Já tô morando no bar É gole atrás de gole Essa saudade não passa Eu tô aqui no boteco Tô enchendo uma cara Por causa de você Entre um gole e outro Eu choro mais um pouco A falta de você A falta de você É sofrência demais É saudade demais Onde está você Onde está você? Vem me tirar dessa vida Se não de tanta bebida Eu vou morrer Eu vou morrer Se eu não morrer de amor Essa cachaça me mata Eu tô bebendo demais Tô chorando demais Tô secando garrafa Se eu não morrer de amor Se eu não morrer de amor Essa saudade me mata Já tô morando no bar É gole atrás de gole Essa saudade não passa Se eu não morrer de amor Essa cachaça me mata Eu tô bebendo demais Tô chorando demais Tô secando garrafa Se eu não morrer de amor Essa cachaça me mata Já tô morando no bar É gole atrás de gole Essa saudade não passa Não passa Eu ouvi o Deus Que iluminou Toda a minha vida Esperando Sempre amei você Por que que você Fez isso comigo Quero desligar Quero desligar Meu mundo do seu Mas eu não consigo Sempre amei você Sempre amei você Sempre amei você Por que que você Fez isso comigo Fez isso comigo Quero desligar Quero desligar Meu mundo do seu Mas eu não consigo Desespero Não consigo Desespero Vou beber Vou chorar Vou ligar pra ela Quero pedir pra ela Quero pedir pra ela Pra voltar pra mim Que eu estou sofrendo Alô, Gasson Alô, Gasson Presta esse telefone aí Vai E traga a cachaça também Já só me empresta o telefone Vou ligar pra ela E hoje está fazendo um ano Que ela foi embora E hoje está fazendo um ano Que eu estou sofrendo Aqui nesse bar Toda noite bebendo Afogando no copo A minha tristeza Já só não fique preocupado Se eu chorar na mesa É que a bebida que eu bebo Me faz lembrar dela Na última noite de amor Que tivemos juntos Pelo aniversário do meu sofrimento Por isso, Gasson, que eu preciso Beber Vou beber Vou chorar Vou ligar pra ela Vou beber Vou chorar Vou ligar pra ela Quero pedir pra ela Pra voltar pra mim Que eu estou sofrendo Só não fique preocupado Se eu chorar na mesa É que a bebida que eu bebo Me faz lembrar dela Da última noite de amor Da última noite de amor Que tivemos juntos Pelo aniversário do meu sofrimento Por isso, Gasson, que eu preciso Beber Vou beber Vou chorar na mesa Vou ligar pra ela Vou ligar pra ela Vou chorar Vou ligar pra ela Vou ligar pra ela Quero pedir pra ela Pra voltar pra mim Que eu estou sofrendo Quero pedir pra ela Quero pedir pra ela Pra voltar pra mim Que eu estou sofrendo Já só me empresta o telefone Vou ligar pra ela Ei, vou te encontrar Em algum lugar Em algum momento Sou, sou todo seu Mais uma noite De amor Eu quero ter Vou, vou te encontrar No banco da praça Ou em outro lugar Sei que você pensa Em voltar pra mim A solidão bateu E hoje estou aqui E ter mais uma chance Só mais uma vez Mas a todo instante Eu penso em você Em todos os lugares Onde quer que eu vá Onde quer que eu vá Ó meu amor Te amo demais Eu sou, sou todo seu Mais uma noite Mais uma noite Mas a todo instante Mas a todo instante Eu penso em você Eu penso em você Sou, sou todo seu Sou, sou todo seu Mais uma noite Mais uma noite De amor De amor Eu quero ter Eu vou Eu vou Vou te encontrar Vou te encontrar Vou te encontrar No banco da praça Ou em outro lugar Ou em outro lugar Eu sou, sou todo seu Sou, sou todo seu Mais uma noite De amor Eu quero ter Eu vou Vou te encontrar No banco da praça Ou em outro lugar Ou em outro lugar Sou todo seu Alô, diaristas do meu Brasil Recebo um grande beijo do seu feliz O meu carinho e o meu respeito A todos vocês Duas vezes por semana Ela faz freelance aqui Cuida bem da minha casa Mas não sabe o que eu sinto por ti Eu estou apaixonado Ela precisa saber Que nos seus dias de folga Eu fico assim sem você Louco de saudade Esse meu drama de amor Até parece novela Mas na vida real Eu sofro por ela E o que sinto no peito É amor de verdade Diarista Não sei como tudo aconteceu Diarista Eu me encantei com esse jeito seu Diarista Não suporto mais viver assim Diarista Esqueçando a casa E vem cuidar de mim Cuida de mim Cuida de mim Diarista Estúdios Lebon Duas vezes por semana Duas vezes por semana Ela faz freelance aqui Cuida bem de mim Cuida bem da minha casa Eu sofro de mim Eu sofro por ela Eu sofro por ela E o que sinto no peito É amor de verdade Diarista 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 Não sei como tudo aconteceu Diarista Eu me encantei com esse jeito seu Diarista Não suporto mais viver assim Diarista Diarista Esqueçando a casa E vem cuidar de mim Diarista Não sei como tudo aconteceu Diarista Eu me encantei com esse jeito seu Diarista Não suporto mais viver assim Diarista Esqueçando a casa E vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Amor é sim Nunca mais Saí daquela rotina Amor assim não quero ter Pensou que eu não viveria Independente de você Mas o tempo foi passando Eu consegui te esquecer Eu consegui te esquecer Te desejo boa sorte E nunca mais quero te ver Nem lembro que você existe Nem lembro que você existe menina Eu não quero nem saber Eu não quero nem saber Pensou que sem você eu não viveria Estou bem melhor sem você O mundo da volta Saí daquela rotina Amor assim não quero ter Pessoa que eu não viveria Pessoa que eu não viveria Pessoa que eu não viveria Nem lembro muito Nem lembro que você existe menina Nem lembro que você existe menina Eu não quero nem saber Pessoa que sem você eu não viveria Estou bem melhor sem você Sem você Sem a Moniz, falando de amor Se tá faltando amor Eu resolvi te procurar Tô louco pra minha entrega E eu preciso ser feliz Já faz tempo Só hoje vi me declarar Olhando nesse seu olhar Então o que você me diz? Deixa eu te amar Viver a vida inteira com você O seu amor me faz mais te querer Então deixa eu te amar Deixa eu te amar Vou me entregar de corpo e alma e coração Não quero mais saber de solidão Então deixa eu te amar Se tá faltando amor Eu resolvi te procurar Tô louco pra minha entrega E eu preciso ser feliz Já faz tempo Só hoje vi me declarar Só hoje vi me declarar Vou me entregar de corpo e alma e coração Não quero mais saber Não quero mais saber de solidão Então deixa eu te amar Deixa eu te amar Viver a vida inteira Viver a vida inteira com você Viver a vida inteira com você Viver a vida inteira com você O seu amor me faz mais te querer Viver a vida inteira com você Então deixa eu te querer Deixa eu te amar Vou me entregar de corpo e alma e coração Não quero mais saber de solidão Então deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Alô, paixão! JB Produções, a marca do sucesso Eu dormo e acordo pensando em você Quando eu te vejo Pareço um menino Que chora pelo doce O leite derramado Implora pelo colo Aquela menina Já sei que sem você Não consigo viver Minha água doce Fonte cristalina Vem para os meus braços Matar meu desejo O que mais desejo O amor dessa menina Vem me abraça Me beija Diz que me adora E que o nosso amor Pra viver não tem hora O meu maior desejo O meu maior desejo É ter você Comigo Pois só com você A vida faz sentido Vem me abraça Me beija Diz que me adora E que o nosso amor E que o nosso amor Pra viver não tem hora O meu maior desejo É ter você Comigo Pois só com você A vida faz sentido É amor demais Eu dormi e acordo pensando em você Quando eu te vejo Parece um menino Que chora pelo doce leite derramado Implora pelo colo daquela menina Já sei que sem você Não consigo viver Minha água Doce Fonte Cristalina Vem para os meus braços Matar minha sede O que mais desejo É o amor Dessa menina Vem me abraça Me beija Diz que me adora E que o nosso amor Pra viver não tem hora O meu maior desejo É ter você Comigo Pois só com você A vida faz sentido Vem me abraça Me beija Diz que me adora E que o nosso amor Pra viver não tem hora O meu maior desejo É ter você Comigo Pois só com você A vida faz sentido Faz sentido Alô, Butequê Desce mais um aí, vai Tô bebendo pra esquecer Seu adeus Foi o tiro no peito Que você me deu Tô de coração ferido Machucado Tô perdido Eu tô largado Sem saber o que fazer Alô, Butequê Traz mais uma das Que eu vou beber Estou vivendo Por viver Nesta triste Solidão Alô, Butequê Eu tô no beco Sem saída O que vou fazer Da minha vida Com ela No meu coração Tô bebendo pra esquecer Seu adeus Foi o tiro no peito Que você me deu Tô de coração Tô de coração ferido Machucado Tô perdido Eu tô largado Sem saber o que fazer Alô, Butequê Traz mais uma dose Que eu vou beber Estou vivendo Estou vivendo Por viver Nesta triste Solidão Alô, Butequê Alô, Butequê Tô no beco Sem saída O que vou fazer Da minha vida Com ela No meu coração Alô, Butequê Traz mais uma dose Traz mais uma dose Que eu vou beber Estou vivendo Por viver Nesta triste Solidão Alô, Butequê Eu tô no beco Sem saída O que vou fazer Da minha vida Com ela No meu coração Traz mais uma dose Aí vai Já faz mais de um mês Que ela foi embora Só pra me machucar Diz que não vai voltar E o que é que eu faço agora Por vida Abagunçada Deus me mostra Uma saída Tô tentando esquecer Mas ela ainda é A mulher da minha vida Eu vou beber de novo A minha casa é a rua Tô chonado demais Se estou enchendo a cara A culpa é toda sua Eu vou beber de novo A minha casa é a rua Tô chonado demais Se estou enchendo a cara A culpa é toda sua É hoje que eu me acabo Já faz mais de um mês Que ela foi embora Só pra me machucar Diz que não vai voltar O que é que eu faço O que é que eu faço agora Por vida Abagunçada Deus me mostra Uma saída Tô tentando esquecer Mas ela ainda é A mulher da minha vida Eu vou beber de novo A minha casa é a rua A minha casa é a rua Tô chonado demais Se estou enchendo a cara Se estou enchendo a cara A culpa é toda sua Eu vou beber de novo A minha casa é a rua A minha casa é a rua Tô chonado demais Se estou enchendo a cara A culpa é toda sua Tô chonado demais Se estou enchendo a cara A culpa é toda sua E eu vou beber de novo Toda sua